Por que você não consegue atrair dinheiro? Por que você não consegue? Pode ser que você siga aqui o canal, siga outros canais, você já tenha lido livros sobre isso e não tenha tido resultados expressivos, talvez algum resultado pequeno, não da forma como você gostaria. Por que isso acontece? Vou conversar sobre isso com você nesse vídeo e a resposta é muito simples. Você não consegue atrair dinheiro porque você quer atrair dinheiro. Porque você precisa, você sente que precisa atrair dinheiro. A grande maioria de nós, quando a gente descobre esse assunto, poder subconsciente, lei da atração, a gente está em um momento de escassez. A maioria das pessoas na questão financeira, mas às vezes você encontra, você procura esse tipo de assunto num momento de dificuldade no relacionamento, dificuldade com relação à saúde. Normalmente a gente não descobre isso dando tudo às mil maravilhas. E por isso que, num primeiro momento, não é tão simples fazer as coisas funcionarem, porque realmente assim, o quanto mais você sente que precisa, quanto mais você, nossa, isso tem que dar certo de qualquer jeito, quanto mais você faz isso, mais distante está. Tem um livro chamado Dinheiro Atrai Dinheiro. Dinheiro Atrai Dinheiro. Então, o jeito, o jeito de atrair dinheiro é tendo dinheiro. Isso é muito louco, né? Mas por quê? Por quê, Fabrício? Por que o jeito de atrair dinheiro é tendo dinheiro? Porque quem tem dinheiro, pensa que tem dinheiro. Quem tem, pensa que tem. Logo, ele tem. Como que eu atraio dinheiro sem ter? Pensando que tem. Pensando que tem. Então, é sair do estado de, eu preciso, pelo amor de Deus, de, sei lá, um emprego, alguma coisa, para pagar as contas, de gratidão por minha prosperidade. É assim que as coisas realmente acontecem. Ah, é a coisa mais simples do mundo? Como eu estou dizendo, na maioria das vezes, não. Porque, quando você está num momento de escassez, aí você falar isso, não é uma coisa tão simples. Mas, é assim que as coisas funcionam. E se você for parar para reparar, isso funciona para absolutamente tudo, né? As coisas funcionam assim para absolutamente tudo. Então, por exemplo, é... Às vezes, vamos colocar um exemplo aqui do emprego, né? Às vezes, você está precisando de um emprego e tal, e quer, e quer, e fica muito tempo ali sem emprego. Às vezes, quando você consegue um emprego, aí chama uma, duas, três outras empresas, né? No que diz respeito a relacionamento, muitas das vezes acontece da mesma forma, né? Se você, às vezes, você está procurando, você está querendo ter alguém, não é tão simples. Quando você está com alguém, aí vem outras pessoas, né? Quando você tem... Aí, sempre reforça aquele versículo, né? Ao que tem, mas é dado. Sempre, sabe? Nunca se esqueça disso. Ao que tem, mas é dado. E o que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Isso pode parecer, em um primeiro momento, meio injusto, né? Mas é assim que as coisas acontecem. Você pode ficar reclamando de ser injusto, ou pode, vamos dizer assim, jogar o jogo. Esse é o jogo, né? Então, isso que eu queria conversar com você nesse vídeo. Se atente a isso. Pare de exalar necessidade e tal. Porque isso só vai causar cada vez mais, tá? Você sabe que a forma que eu gosto mais de trabalhar isso é com formas subliminares. Que são formas mais simples, mais fáceis, mais rápidas de você conseguir colocar isso na sua mente. E, algumas semanas atrás, eu fiz, inclusive, o lançamento da segunda turma do método subliminar. E, enfim, onde você pode criar suas próprias reprogramações. Mas eu sei que várias pessoas queriam participar e não puderam, né? Porque é um treinamento com valor não tão acessível para todo mundo, né? R$ 2.500. Mas aí, inclusive, especialmente baseado nisso, né? Na próxima semana agora, a gente vai fazer uma condição especial num produto que é o combo da prosperidade subliminar. Onde você vai ter, são três treinamentos, na verdade, dois treinamentos e uma ferramenta para facilitar o máximo de você colocar a ideia, o pensamento de prosperidade na sua mente, tá? Mais para frente, eu vou dar mais detalhes aí para você sobre isso. Mas já fique com isso em mente, que isso vai acontecer nos próximos dias. Mas, independente disso ou não, pegue o principal aqui desse vídeo. Dinheiro atrai dinheiro. A quem tem, mas será dado. Lembre-se disso sempre, para realmente você conseguir as coisas fazerem, você fazerem as coisas acontecerem da forma como você realmente quer. Beleza? É isso. Coloca aqui abaixo o que você acha desse vídeo, se fez sentido essa nossa conversa, se fez sentido dar um like aqui também. E compartilhe com alguém, especialmente se você estiver no Instagram, no Facebook. Coloca aqui alguém que você acredita que seja beneficiado, né? Que possa ser beneficiado por ouvir isso. E também compartilhe em grupos de WhatsApp, caso você faça parte. Vamos disseminar essas mensagens aí o máximo possível. Beleza? É isso então. Forte abraço e até o próximo vídeo.